Da Imperial espera, atrás do monte de cimento tem mais um, o Valen, pelo outro canto, olha o Valen, o Jota acerta o BF, enquanto pelo outro lado o Iel pega o Jota, logo depois o Iel rasga dois, o Iel sensação! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje são os melhores momentos de Imperial contra a Praquetá, valendo vaga nos playoffs da SL Brasil Premier League Season 14. Então se você curte esse estilo de conteúdo aqui no canal, eu venho te pedir pra deixar sua inscrição aqui abaixo, seu like pra fortalecer esse estilo de conteúdo, fechou? Tamo junto, fico com os melhores momentos e fui! Não vai ser apenas uma, e nem duas, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos! O Nitton! E o gosto dessa daí, hein? É de chumbo! Que balaço na mente do Nitton! Pra começar aqui, a Imperial se segura. A Paquetá avançou, plantou C4 no chão. Já dominado agora, olha o Ali, tá com quase nada ali de HP. Com 16, enquanto sobe a equipe da Imperial pra fazer o desarme. O Destiny espera, linda! Bala dentro da Smoke! Pra pegar o primeiro, ele consegue fazer também mais uma bala no segundo. O Vini responde, cai o Destiny, sobrou o Alê, ele deu mais uma bala! Incrível! Sobe devagarinho, vai tentar a pesca. E é o tomô, hein? E é o tomô, já sabem dele por ali. Abre o primeiro, vem mais um agora, o balaço do Jota da mente do Alê. O Vini pegou o Ião! Eles vão virando aqui, a Imperial! Mais uma bala que pega pelo outro lado, o Destiny brilha! Jogou pro chão, já puxou a C4, vai fazer o plant e ver não ser a marca. Derrubou o primeiro agora lá do outro lado, só tem um! Só tem o Boltz! Conseguiu plantar, né, Boltz? E o Boltz derrubou! Ele não conseguiu plantar, o Boltz deu a bala que não deixou a C4 ficar no chão! E vamos com eles, então! É a subida por aqui na tampa, o Spray do Fallen não pegou. Na volta, o Ião conseguiu o belo disparo, conseguiu derrubar mais um e o Ião pega dois! E aí, aí fica aberto o espaço aqui pra equipe da Paquetá! O Jota é quem tem que vir pelas costas pra poder pegar, mas o Destiny tá duraço no Pixel! Esperando o momento, ele sobe, o Jota conseguiu pegar, ele pega o Jota pelas costas, lindo disparo na nuca! Cai o Jota! O Destiny coloca, mas simplesmente sensacional! Olha a... Ai, que zé na manga! Jogou a manga no meio dos caras, machucou, mas não derrubou! A bala do Jota acerta o Nitton! O Jota agora acordou, hein? E bala no Fallen pelo canto direito! Do jeito que você queria, torcedor! O professor apareceu, chegou o professor, olha a chamada! Vai na subida da escada, a equipe da Imperial espera! Atrás do monte de cimento tem mais um, o Fallen! Toma no mami no direito! Um balaço no Nitton, já jogando o Alper, libertado pro chão! Spray do Destiny, esqueci o resto, arroba o Hotmail! Bala agora do Yel, acertando o Fallen! Tava no cantinho, o Yel pegou a Alper, que era do Nitton! O Yel também tem um excelente Alper, né? Então a equipe da Paquetá tem dois muito bons jogadores de sniper! Enquanto o Jota acerta logo depois a subida do Vini aqui, ó! Ele veio de mansinho, ele veio de mansinho! E agora as smogs sendo feitas! E eles vão entrar, lá vem o Nitton, marcando fundo! O primeiro que aparecer vai tomar no sovaco, tomou! Lindo balaço, nossa senhora! Logo depois cai o Tielo! O Boltz também, aqui pelo Pixel, o Jota tentou! Desviou por ali, apareceu, caiu! Só sobrou o professor! Só sobrou o professor, não dá mais tempo! E você consegue ouvir no tom de voz, de Breninho, que ele tá chateado! E agora o Fallen com 15 de HP, acaba queimado pelo Yel! Bala de cima pra baixo pra responder, ver não ser a Kai! 4 contra 4, Molotov pegando fogo, o cheiro de cabelo queimado sobe! Ai, pegou na nuca, hein! O Alê não viu de onde veio, foi o Jota quem puniu! Agora ele tentou passar no meio da smoke e foi absorvido pelo mal do Yel! Garante a eliminação de mais um! Marca o Yel, cego, ele segura o spray e AK canta pra cima do Boltz! Só que o Tielo é quem cai, porque o Boltz tava no meio no cruzado! Agora o Boltz marca a subida de 3! Joga a flechizinha no canto, linda a bala no primeiro, Boltz mostrando talento! É mira sensacional, o Vini cai pro Yel! Que tá simplesmente sensacional! Esfarelando por enquanto! E o Boltz segura o spray e derruba o destino e o Yel! Yel marca! Ah, quero ver! Aí vim dois, hein! Agachadinha lá! Ó! Hum! Mostrou o Mamilo, tomou um balaço na clavícula! E toma de volta! O Yel não tira um braço do Jota! Quatro jogadores da Imperial, três jogadores da Paquetá! Esse é o round número 13! Um dos rounds que o time da Paquetá perdeu foi exatamente dessa maneira! Eles ficaram ali na rampa, vai ou não vai! O tempo vai passando! Vamos ver se eles vão trabalhar melhor agora! Exatamente dessa maneira! O bait de novo feito, né? O Venonzeira pega o Jota, o Fallen vem por trás e tem! Quietinho! Derruba o jogador adversário! Opa! O Nitton tava esperto, o Boltz responde, dá na cara do Nitton! Agora é dois contra um! E aí, ali? A bomba tá do outro lado! A bomba tá atrás do todo, né, Val? Não, ele pegou! Tá aí, ó! Pra fazer a função! O primeiro passou, ele tentou o disparo, o segundo apareceu, ele pegou! Mas o Vini de cantinho! De latinho! Com o Boltz a gente faz a volta, o Venonzeira pega o Jota na subida da rampa! O Boltz marca lá pelo outro canto! Olha o Fallen! Tem! Nossa, derrubado! Já pegou logo o Duarlon Druga, aquele balaço na região do Indigo! Ai! Pelo outro lado acabou o Venonzeira! O Venonzeira levando a melhora, ele errou, dispara à esquerda! O Vini acerta o Destiny! Agora é três contra dois! Três contra dois com o Venonzeira com 10 HP! A bala do Fallen pegou, mas não derrubou! E ele conseguiu agora a Alp, ó! Três eliminações já pro Venonzeira também, né, Davon? Sim! Tá jogando muito! Ih! Pelas costas! O disparo pegou na região da nuca! O cara pulou, pegou na... Poupança dele e logo depois o Bolts pega o Venonzeira! E aí um round que parecia dominado! Parecia tranquilo! Fica completamente confuso! Cadê ela? Tem que ir atrás da bomba! O Alê pegou o Vini! E agora é a Alê! Ela vai abrir! Abriu! Ele veio pela direita! Olha o Bolts, Alê! Sensacional! Vamos ver o que vai acontecer! Olha o Vini! Eita! A Loi já segurou! Espresso, espresso, espresso! Maravilhoso! Pegou! Corro deita no chão, esconde debaixo da cadeira! O Vini chega pela direita! Balasso pela orelha! Pra derrubar o primeiro, já pega mais um o Vini! Sensacional o que faz o Vini nessa... Está de albereta e tá no meta! Nossa! 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 Quer outra? Quer mais uma? Vem que tem! Ó! Tem! O Bolt deu agora! Respondeu pro Nitton, falou também sei! E aqui vem a troca do Venonzeira! Nossa! Pegou lá embaixo o Vini! Sai correndo o Fallen com 6 de HP! Tá protegido! Bolts passa pelo lado! Consegue bom disparo! Acertou no Zói do Bolt! Só sobrou o Fallen com 6 de HP! Agora deu ruim demais! Atrás do cimento do Vini! 4 contra 4! 25 segundos! Linda a bala do Vini! Coisa linda de Deus! Tem mais ninguém ali no Bomb Site B! Tá chegando agora! Eles não sabem agora! Agora vão chegando ali pelo gerador! Venonzeira! Smoke pra não deixar os caras punirem! Disparos dentro da Smoke! O Tielo chega com quase nada de HP! O Tielo pegou! E é o Venonzeira puniu! O Tielo! Venonzeira aparece pelo outro lado! A bomba plantada! Só tem ele agora e o Nitton! O Fallen faz o spray! Fala! Sai daqui! Olha o Nitton pelas costas! Safado! Fez o disparo de baixo pra cima! Pegou na nuca do Fallen! O Venonzeira puniu! Bolts! Não é possível! Os caras vão conseguir virar! Conseguiram pegar 2! Agora o Vini! Fazendo a segurança da C4! O jogo tá com ele! Apareceu por ali! Ele já olha à direita! O Venonzeira acertou! Ainda mais Imperial! Tomando vários rounds seguidos aí! Não conseguiu! Não parou! E o Venonzeira pega mais um! O Barado pra cima do Fallen! O Chelo com nada de HP! Subida do Jota! Pegou o primeiro! Tento! O Venonzeira pune mais um! O Venonzeira tira mais outro! 4 contra 2! Bala! Que pega! Que não pega! Que passa! O Bolts puniu bem o Iel! Joga pro chão o Alper! Vem a subida do Bolts! Apareceu por ali o pescoço! Linda bala do Venonzeira! Sensacional! O garoto da faceta! Outra bala do Venonzeira! Passou lá por cima! Chega! Vira de costas pra não tomar flecha! Linda bala do Alê! Sensacional a defesa da Paquetá! Sensacional! Tem tudo pra fechar agora o mapa! A equipe da Paquetá! Vai tentando subir a Imperial! Vini responde! Calma, narrador! Calma que a Imperial tá viva! Pra tentar garantir o sexto ponto! A Imperial já pega dois! Pega o terceiro agora! O Tielo deu um varado perfeito! Chegou por ali o Fallen! Acertou o Venonzeira! E aí só sobrou o Destiny! É por isso que o CSGO é tão incrível! É por isso que a galera ama! A bala do Fallen! Espera! Tabelinha! Ousada! Smokezinha logo depois! Niton pune o Jota! Um jogo rápido! Um mapa rápido! Um mapa cheio de emoções! Agora vai ter a subida! O avanço do Vini! Tenta o spray! O Boltz pegou o primeiro! Tem que acertar o segundo! O Boltz ficou com seis de HP! O Boltz pegou o Destiny! Puniu muito bem o Boltz na subida! Linda bala do Yell! Ele já pescou o primeiro! Vai tentar pescar o segundo lá atrás! Linda bala do Niton! Pode acabar agora o primeiro mapa! Sobrou o professor! A bala não pegou! Aqui na esquerda ele pega! Mas ele sobe! O Niton pune! É vitória da Paqueta Gaming no primeiro mapa! Toriza o árbitro! Está valendo! Vamos começar o jogo! A Imperial jogando de TR! E ele já respondeu a primeira bala do Fallen! Venonzeira já pega o Vini! Esse pistol quente aqui! Vai tentando pescar! A Lê pegou! Caiu todo mundo! A Paqueta! E está! Vai subir no barraco! Não vai irmão! Passa pelo lado de fora! O Tielo vem para a troca! Machuca de cá! Machuca de lá! O Tielo acerta a mente do Venonzeira! O Niton chega logo depois para cobrar! É quatro contra quatro! Já caiu ali pelo rato! Passou! Tomou-lhe bala! O Fallen acertou! Deu na nuca do Niton! Tataratatá! Fala o Jota! Mais um Tielo! Lê o Vini! Pega o Ali! E o que está acontecendo nessa série? O famoso antieco funcionando o Destiny! Com a FAMAS! Ou a FAMAS! Dependendo do seu estilo de falar o nome da arma! Ele tenta! Mas a bala do Vini conecta! Caiu o boost! Vamos lá! Ai, 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 ui, ui! O Vini pegou, derrubou o primeiro! Niton tomou! O Vini sensacional! É um beijo aqui e outro lá, irmão! Cumprimenta de cá, cumprimenta de lá! Já vai derrubando dois! Subiu o Iel na grade! De cima da grade ele tomou do Vini! Olha o Vini! Sensacional! Que jo... E o Boltz vem chegando para B! Bomba plantada! Venonzeira aqui tentando se esconder! E os caras da Imperial caçando! Bala do Boltz na cabeça do Venonzeira! A manga jogada ali para cima da Imperial! O Tielo chega pelo lado para acabar! Não quer... Tem que ser na A! Falou o Vaca! Sendo feitas as smokes! Tintárias colocadas! O Tielo pegou o primeiro! Iel já puniu o Jota! 4 contra 4 aí no Boltz puniu o Alê! A entrada é perfeita! Vem pelo tapete! Já desceu! Está acabando o tempo! Tem que plantar! Tem que plantar! O Nitton tomou! O Fallen pegou! O Destiny de cima! O Tielo derruba! Falta o Venonzeiro! Clicou para poder plantar! E aí fica difícil! O Venonzeiro não tem o que fazer! A entrada da Imperial foi perfeita! Eu falo o então! Beleza? Beleza! Eu falo o A quando eu quiser falar a equipe! E falo o quando eu quiser falar o time! Enquanto isso o Nitton vai dando bala por ali! Ele não quer saber se é A! Se é O! Se é E! Ele está distribuindo disparos! Conseguiu pegar um! Pegou o segundo! Acabou tomando o Iel derruba o Tielo! De abrir! E procura! O jogador pulou! Vai passar um primeiro danado! Ele tenta o spray do lado direito! Entraram os três ao mesmo tempo! Ele tentou! De canela fica uma delícia! Lá vem o Vini! Avançou! Venonzeira! Está bem o tal do Venonzeira hoje! Garante ali sua quinta eliminação! O Jota acerta o BF! Enquanto pelo outro lado o Iel pede o Jota! Logo depois o Iel rasga dois! O Iel sensacional! E falou! E é eu pai! Vem pra você ver! Derrubou dois no sprays! Fransford segurou o dedo! E agora o Venonzeira vem pra tentar eliminar! Não! A bala pelas costas! Depositada no Pix do Bolu! Fazendo uma sincronia maravilhosa! Lá vem o danado! Passou! Tomou um balaço! Na região do imbigo! Tielo no chão! Nitton garante! Nitton pegou e vazou hein! Saiu de lá! Falou que não vou ficar aqui não! O Venonzeira já espera o primeiro! Já derruba! Acaba tomando no segundo! O Destiny já tinha punido o Jota! Saiu do zero o Destiny! Nitton agora joga! Molotov! Tava plantando! Deu pra plantar! O Fallen conseguiu o plant! O Fallen deu balaço no Nitton que tava dando a volta! O Destiny agora chega com 14 de HP! A Imperial precisa marcar de novo! O Fallen puniu o outro! Olha o Professor pegando dois! Destiny chega! 14 de HP! O Boltz acerta o disparo! É o nono ponto da Imperial! Bomba plantada! Quatro contra cinco! A equipe da Paquetá avançou! Strafezinho tentando buscar uma informação! Pulinho pra ver atrás da Smoke! Tchelo! Aí chegando o Alley olhando o companheiro! Destiny e Alley bem posicionados no cruzado! O Venonzeira já pegou o Vini! Aí atira um no outro! Meu Deus do céu! Achei que ia dar uma loucura aqui danada! Enquanto o Jota acerta pelo outro canto! Pegou a eliminação pra cima do Destiny! 3v2! O Fallen com 7 de HP faz o pulo! O pulo fantástico do bicho piruleta passando pelo outro lado! Saiu dali o Fallen! É o ponto da Paquetá! Plantou! Segurou! E vai garantindo o quinto ponto! A equipe da Paquetá nesse pisco! É bacana! Não precisa proteger o chifre! Ai, 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 ai! Tá queimando! Tá queimando, papai! Ai, ai, Zé da Manga! Pou desderrubou e pegou o Venonzeira! Ali pelo lado o Fallen com 18 de HP! O Jota ainda segura! A equipe da Paquetá vai pra A! Na B são dois jogadores da Imperial! Quatro jogadores da Paquetá tentando tomar decisão no apartamento! Vai fazer a descida! Tem passagem agora! Molotov jogada na areia! Destiny pegou o Fallen! E ele pega o Jota! O Destiny entra bem! Pega o Tielo! Olha o Destiny aparecendo quando precisa! Pega duas eliminações por ali! A equipe da Paquetá passa com quatro jogadores! Tielo faz o Prefari ali! Meio duvidoso, viu? Prefari duvidoso pra dar uma assustada! Vai evitar que o cara avance! O Venonzeira pegou o Tielo! O Jota espera! A bala do Jota! Mas ele acabou caindo pro Destiny! O Vini vai chegando dando a volta pelo outro lado! Na areia tem jogador! E taca Molotov no fundo! Destiny quer que o Vini dê a cara! E o Vini escondido no canto acaba fazendo um varado pra cima do Niton! E o Vial vai subir na carroça! Tem gente vindo pelo tapete! Pá! Olha a granada do Fallen! Capturado o Destiny! Aparece aqui na carroça! O primeiro foi pro chão! O segundo também! O Bolts rasgou o Venonzeira! O Jota aqui, ó! Esperando! Tentou o Prefari! Correu! Pulou! Conseguiu sair! Acelerado! E acabou sendo caçado pelo Destiny! Ó caçador! E o Jota puniu o Destiny na Molotov! Antes de cair ele tacou a garrafa! E conseguiu punir! E aí é 4v4! Venonzeira com 10 de HP! Aí ela passou direto! Caiu embaixo! Chegou! Tomou bala no suvaco! Desodorante! Tielo foi aplicado pra cima do Ali! Venonçoado! Então toma! Cai também o Venonzeira! Só sobrou o Iel! A Imperial vai dominando novamente! Vai jogando o que sabe! Vai garantindo mais um ponto! Três jogadores passando lá em cima! Vai descer! Na areia o Tielo dá a volta! Iel desceu com flecha! O Destiny achou! Derrubou o Tielo! O Vini logo depois puniu o Venonzeira! A briga é aqui em cima! O Vini pegou dois! O Vini volta a brilhar! Vini com 26! Boneco derrubado nessa partida! Destiny chegou! Clicou! A EC4 vai pro chão! Bala não pegou! O Fallen tentou! O cara conseguiu fazer o desvio do Michael Jackson! Uh! Conseguiu desviar! E a bala não conectou! Iel ficou com 16 de HP! Marco o Alê! Caí da areia! Bala do Vini pra cima dele! Bala de novo pra tentar o varado! Segura o spray! O Iel quase! Quase! Ele acerta o spray transfers! Caiu! Marcação pelo outro lado! Destiny! Toma! Bala do Vini! Clicou pra fazer o defuse! O Vini sensa! Juvenil do time adversário! O Cielo chegou pra punir o segundo! O terceiro apareceu! Nitton deu na cara do Cielo! Quatro contra três! Nitton com 12 de HP! Marco o Vini! Tá pegando fogo na areia! Tá pegando o pé na areia! Caipirinha! A bala do Vini pra fechar como deveria ser! É vitória! Pra você de casa que tá participando junto com a gente! O Bolt já es... Eita! Virou uma bicicleta! O Nitton! Logo depois o Destiny cai! Chegou o Venonzinho! Esse garoto é bom, viu, velho? Esse moleque é bom de bala! É bom de mira! Mira esperta! Mira flexível! Mira sensacional! E é o Japu, e o Jota! Já vira a situação que tava num 3-3! Agora tá 3-2! Ali! Tenta o disparo! Cielo machucado! Venonzeira aparece no pixel! Pula o Cielo! Cai o Boltz! Venonzeira pegou mais um! Que jogador! É o garoto Venonzeira! Três eliminações já na mão dele! E a quarta também! E a chegada daqui! Molotov colocada! Primeiro disparo de pistola! Tem bem! Não derruba o Venonzeira! O Vini com quase nada do DHB! O Boltz já foi! Cai também o Fallen na granada! A manga do Alepuniu! Oh! Oh! Ih! Oh! Pss! Ei! Ei! Pss! Ei! Eita! Ei! Pss! Oh! O Jota pegou! O Jota pegou! Rapaz, eu tava olhando pra baixo! A hora que eu olhei pra cima eu vi essa cena! Eu falei, meu Deus! Tá valendo o chat! O Jota pegou dois! Na chegada por ali o Jota frio e calculista! Pique Blinders puro! Cara, que jogada incrível! Venonzeira! Enxergando o Jota! Pega o terceiro! Olha o Jota! Pulou! Tomou! O Venonzeira tava esperto! O Jota puro! Venonzeira de novo! O garoto já vem! Vem brabo! E agora é um X1! É o Venonzeira e o Jota com vantagem armamentista! Mas deu Jota! Três de vida! Boltz esperando no Pixel! Se aparecer vai tomar! O Boltz tá esperto! Boltz tá focado! O Destiny tava mais, hein? O Destiny é um absurdo! O Destiny pegou! Mas o Vini tá bem! O Vini rasga o primeiro! Já dá na cara do segundo e agora marca o terceiro! Sensacional que tá jogando o tal do Vini! Mas é Vini e Venon! Vini e Venon! Vini e Venon! Deu Vini outra vez! Deu Vini de novo! E a última bala não pegou! Não machucou! E o Tchelo derruba! O Vini e o Alex! Essa briga aqui tá rolando toda hora! Tchelo! Ele que faz a segurança da manilha! Chegou, passou o mestre Splinter do lado dele! A briga é boa! Derrubaram o primeiro! Segundo ele puxou a pistola! É bala de lá pra cá! Daqui pra lá o Destiny leva melhor! O Venonzeira consegue o disparo derruba! Yael! Pegou o Boltz! Quatro contra dois agora! Fala em Tomão, balasco! Venonzeira! Ai! Nossa, só é flash atrás de flash! A foto atrás de foto! Venonzeira pula o primeiro! Meu Deus! O Spray! Pegou apenas um! Podia ter pegado um monte! O Boltz pega o segundo! Joga demais o Boltz! Escorregou, desviou! Pegou o terceiro! Boltz! Boltz! Pegar ali na parte do quadríceps! Ah! Pegou! Falei! Falei que pegava! Matou-lhe logo uma solitária e três lombriga! Nilton garante essa eliminação! Cinco contra quatro! Porque o Boltz deu nas orelhas do Destiny! Yael corre! E vem a voz pelo fundo aqui, hein? É! Yael tá tentando marotar! Yael tá tentando marotar! Já chega ali no carro forte! Tá procurando o Boltz, hein? Mas o Boltz falou que essa região é dele! Meu Deus! Ele largou! Meu! É, vem! Ih! Mas a C4 tá lá na B, velho! E fica difícil demais! Difícil demais! Parece, quando eu falo difícil demais, me lembro dela! Difícil demais, vaca! O Boltz deu no iel! Caiu de tomo! Tchelo! Vamos agora com a passagem do Venonzeira! Ai! O Boltz pegou, hein? Boltz tá esperto com o Venon! Nossa senhora! O Vini já pegou pelo outro lado o Destiny! Já pune pra cima do Vini! Tchelo agora é o cara que vai fazer a segurança! É o Rush B, maluco! Eles vieram da loucura! E vieram pra derrubar o Boltz na granada! Pune o Destiny! O Fallen pegou! Pescou o Alê! Só sobrou o Nitton! E o Nitton não tá mais aí! O Fallen pega dois! Nesse setor! Diga, meu curto! O Leonardo falou, será que eles sabem que a Imperial tem o melhor TR do mundo nesse mapa? Eu sei! Você sabe? Eu não sabia! Agora eu tô sabendo! Olha aí, ó! Venonzeira deu no Tchelo! Já caíram dois jogadores da Imperial! Quem coloca o nome do cara, anota aí, porque ele já zicou, tá? Já zicou, né? É o Leonardo! 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 Eu juro, por mim mesmo, por Deus do meu saio! Nossa, toma! O Fallen deu o Tchetei! Derrubou o Nitton! O Tchete, pro outro lado, derrubou o Boltz! O Vini acerta o Alê! Parece que ele sabia de alguma coisa! Ai! Nossa! Pegou ali na costela do Vini! Do outro lado, Balas pegando! Meu Deus! Vini derruba! O Fallen pega o Iel! Não é possível! Vini com 6 de HP! O Fallen com 40! Aqui! É deles! O melhor... 11 a 5! Ah! Meu Deus! Segurou um spray sensacional ali! Um spray spray! Passa pela grade e derruba o Destry! Menonzeira, pelo outro lado, pega o Boltz na cobrança! 4 pra um lado, 3 pro outro! Em vantagem numérica, Paquetá! Nitton! Já ataca a primeira lá pra dentro! Ai! Apareceu na hora que olhou, tomou no Zói! O Vini derruba o Nitton! Deixando tudo igual agora, 3 a 3! Lá vem o Vini! Em direção a A! Atrás do caminhão! Ele já faz a passagem! O jogador adversário atira! Sobe o companheiro ali atrás da cabine! Plantou a C4! É 3 contra 3! Os caras tem que subir! A bala do Alê pegou no Jota! Tem vantagem numérica agora, Paquetá! Tem que se virar o Vini! Ele tenta abrir aqui agora e vai estreifar! Acabou a smoke! O primeiro apareceu! Disparo pegou! O Fallen derrubou o Alê! É Vini e Fallen! Eles contra Venonzeira e Yão! O Vini tenta primeiro! O Fallen aparece! A bala do Fallen de novo! O Vini tenta rasgar! Ficou com 9 de HP o Fallen! O Venonzeira tem que brilhar ali de Orofini! Agora é ele contra o Fallen! O Fallen com 9 de HP! É o Venonzeira com 17 e o Fallen com 9! É a 9 antiga geração! O Venonzeira garante a eliminação! Mas o ponto é da Imperial! 50 de HP só! O Venonzeira está marotado, né, Vão? Venonzeira marotou! Passou por baixo ali, ó! Vai tentar puxar o pé do Boltz! Olha ele aí, ó! Olha ele aí! Deu na cara, no zóio, nos ouvidos do Boltz! Conseguindo a eliminação! Marca do outro lado o Alê! Responde! Vem o Jota! Tentei quietinho! Mais um jogador para o chão! E é o colô! Colô! Colô no caminhão! Subiu o primeiro! Bala do Cielo! Respeita o Cielo! O Cielo pega o segundo! O Cielo sensacional! O incrível Cielo! O Nitton já tirou a mira! O Fallen se aproxima! Bala do Nitton! Para derrubar o professor! Nitton sobe de novo! Olha embaixo, dá aquela conferida ali perto do papel toalha! Agora lá em cima! Do lado da lixeira! Rapaz, passou ventando! Matou de um piolho! O Vini deu na cala do Nitton! E a gente pode estar indo para o último round do jogo! Alê já espera! Vini faz a smoke! Aqui tem troca! Segura o spray! Quando o dia é noite! Está tudo certo! O Cielo segura o spray! Para cima do IEL! O Vini já pegou outro! O Vini sensação! A gente inteira! O Destiny já chegou para poder defender atrás do caminhão! E aí a smoke pegou na latarinha! O Destiny deu na cara do Vini! Bolotov para o outro lado! O Fallen vai tentar! O Veronzeira é quem estava defendendo a B! Já chegou para derrubar o primeiro! Não dá para desistir! Não tem essa de já acabou! O Veronzeira derrubou os dois! A C4 está no chão! O Veronzeira derrubou os dois! Vai C4 no chão! Seu companheiro já chegou para fazer a defesa! O Bolotov é quem vem para tentar pegar a C4! Ele vem devagarinho! Procurando! Pala nele! Tem jogo! Pra gente! 15 a 6! Você acompanhando com a gente aqui da ISL Brasil! Muito obrigado pelo carinho e pela audiência! Marca a Veronzeira! Rasgou o primeiro! Atatá! Para cima no terceiro! Pegou um, dois, dois, três, três, foi sensacional no meio da smoke! É bom de bala o garoto Veronzeira! E ela acaba acertando o Fallen! Cai o professor! Bolts posicionado, o tempo está acabando! 30 segundos no relógio! O Bolts mira no porta-piolho do Veronzeira e não dispara! Porque estava dentro da smoke! O Veronzeira rápido responde para cima do Bolts! O Vini pelo outro lado, o tiro deste! Ainda tem jogo por aqui! O Veronzeira sensacional! Pegou mais um! Foi derrubado pelo Fallen! É 2x2! O jogo pode acabar! Vai dar tempo de plantar a C4! A C4 foi colocada no chão! O Fallen tomou muito dano na granada! Já ficou com 10 de HP! O Jota é quem tem que fazer a segurança! O Nitton também toma! Falta o Alê chegar! O Alê vem pelo outro lado! O Nitton tenta o varado! Alê dá aquela conferida aqui embaixo no esgoto! Vai fazer a passagem! Barulho! Bala! Bala derrubou o Fallen o Nitton! É o 1x1! Para acabar o jogo! Pode acabar! Alê de um lado! O Jota viu! O Jota errou o primeiro disparo! Deu Jota! Acabou! A bala derradeira conectou! E é G! É G! É G! É G! É G! Vitória para o Inferno! E é G! É! É G! É G! É! É! ÉG! É!